Como não tem jeito mesmo, ele já começa cantando pra gente Reginaldo Rossi Boa noite, boa noite, boa noite Olha, eu sou o cantor do povo Cada dia quero cantar mais pro povo Cada dia eu quero bregar mais Sabe por quê? Quem não bregar, tá morto Quando o chifre dói, o diploma cai da parede Por quê? E tem uma coisa, né? Quando é em português é brega, quando é em inglês não é brega A música que eu vou cantar agora é o maior sucesso do mundo A música mais tocada no mundo todo E é um brega americano Mas não dizem porque é em inglês Lá menor, mas Essa música fala de quê? De duas bichas que acabaram o namoro Não é? Olha em inglês como soa diferente Uma bicha chega pra outra e diz assim Se fosse em português a bicha dizia assim Olha, você acabou comigo, eu fiquei morta Em inglês Português seria o quê? Porque eu não consigo mais viver sem meu bof do meu lado Aí eu passei muitas noites pensando Será que eu sou uma bicha fraca? Em inglês Agora vem em inglês como é que muda Em inglês Em inglês Eu estava com medo Eu estava com medo Eu estava com medo Eu estava com medo Eu pensei que eu não poderia viver sem você Por meu lado Mas então eu passei muitas noites Eu me lembro E não me lembro E não me lembro Eu aprendi como se tornei E se tornei E não me lembro Eu acho que eu não consigo mais viver sem você E não me lembro Eu aprendi como se tornei E não me lembro Mas eu me lembro Eu aprendi como se tornei E não me lembro Eu aprendi como se tornei E eu me lembro You take a lay down and you die I don't know why I will survive As long as I know how to love you I stay alive Got all my life to leave me I got all my life to do I will survive I will survive I will survive E tem umas frases, né? Todo mundo do Brasil sabe inglês Tem uma hora que diz assim Go and I go Walk out the door Traduzindo, vai em frente, né? Agora pra quem mora nos Estados Unidos Sabe o que quer dizer? Go and I go walk out the door? Sai da caixa, viado Solta a franga Mas como é inglês, não é brega E a última, que diz assim I got all my life to live I got all my love to give Né? Os meninos estão todos estudando inglês De coisa bonita Sabe o que quer dizer? I got all my life to live I got all my love to give O rabo é meio dopak em casa Go and I go I'm down to the dark Just time and I We love to help them in the morning Get all my life to live I will survive I will survive Hey! Obrigado, Reginaldo! Desculpa a brincadeira Por favor Foi o Derico que mandou eu falar assim Daqui a pouco eu volto Um beijo do gordo 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 Obrigado.